Olá, começa agora mais uma edição do Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre os assuntos de interesse da população. A gente começa o programa de hoje falando dos projetos que foram protocolados recentemente no Legislativo. Quem traz as informações é a Jaqueline Casanova no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, confira os projetos protocolados nesta semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O vereador Anderson Branco protocolou o projeto para alterar a lei que instituiu o transporte coletivo escolar, a proposta disciplina que não será computada a infração de trânsito de natureza administrativa, que não decorra de condução do veículo, nem coloque em risco a circulação da via, dos usuários ou do trânsito. O presidente do Legislativo, Paulo Paulera, propôs projeto de resolução para realizar atendimento ao público no recinto da Câmara durante o horário de expediente ou fora dele, em qualquer horário. Pauloera também apresentou projeto de lei para incluir no calendário oficial do município o Dia Municipal do Profissional de Educação Física a ser comemorado anualmente no mês de setembro. O vereador Celso Peixão apresentou também projeto de lei que reabre por um ano o prazo para o procedimento de regularização das empresas existentes na Zona 14 referente ao zoneamento, nivelamento e as regras para o uso e ocupação do solo. Foram protocolados ainda 41 requerimentos, 75 indicações e 7 moções. Todas essas propostas podem ser acompanhadas e consultadas em nosso site, riopreto.sp.leg.br. Durante a 25ª sessão ordinária desse ano, os vereadores de São José do Rio Preto analisaram oito itens que constavam na pauta, um deles em certidão de urgência. Confira os resultados das votações. A Câmara de São José do Rio Preto aprovou oito projetos durante a 25ª sessão ordinária do ano. Entre eles, está projeto de decreto legislativo que aprecia o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura de Rio Preto no exercício de 2020. Foi aprovado em urgência o projeto de resolução de Pedro Roberto, que propõe alteração no regimento interno da Casa. Os vereadores aprovaram o projeto de lei do Poder Executivo, que altera a lei que cria o bairro Vila São José Operário. Também foi aprovada, durante a sessão, proposta do Poder Executivo, que abre no orçamento fiscal do município crédito adicional especial no valor de R$ 25 mil, conforme o convênio Cidadania do Campo 2030. Projeto de Odélio Chaves, que autoriza a doação e reutilização de gêneros alimentícios no âmbito do município, foi aprovado pelos vereadores. Aprovada a proposta do presidente Paulo Paulera, que trata da preferência de entrada dos entregadores de alimentos prontos nos condomínios fechados da cidade. Ainda nesta sessão, foi aprovado o projeto de Jean Dornelas, que proíbe os bares e restaurantes da cidade de fornecerem cardápio apenas de forma digital. Projeto de resolução da mesa diretora, que institui o título de Empresa Amiga da Mulher, as empresas que prestem serviços ou contribuam com ações e iniciativas de promoção e defesa dos direitos da mulher no município, foi aprovado pelos vereadores. Todos os projetos em tramitação no Poder Legislativo podem ser consultados no site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Reunião no auditório da Câmara com a Secretária Municipal de Assistência Social, discutiu o futuro dos quatro núcleos de convivência que eram administrados pelo Lar de Fátima. A TV Câmara, é claro, acompanhou. A Comissão Permanente da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto realizou reunião de trabalho com a Secretária Municipal de Assistência Social, Helena Marangoni, para tratar sobre a situação dos quatro centros de convivência e fortalecimento de vínculos que deixaram de ser geridos pelo Lar de Fátima, Associação das Damas de Caridade. A vereadora Karina Caroline, do Republicanos, que é membro da comissão, mediou a conversa. Algumas mães ficaram desesperadas com medo no caso de que as crianças não tivessem aonde ir. Nós sabemos que o espaço do contraturno escolar é muito importante para as famílias. A secretária Helena explicou que já há um processo legal para a contratação de nova organização da sociedade civil para gerir as quatro unidades localizadas nos bairros Novaes, Vitória Regia, Jardim Planalto e João Paulo II, e que atendem ao todo 540 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Nós tomamos ciência em março, foi encaminhado através da própria organização social a solicitação para a Secretaria de Assistência de que não havia interesse mais por parte daquela diretoria a continuidade dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos nos quatro núcleos que até então é executado por eles. A secretária disse ainda que durante o período de férias está sendo oferecida uma colônia com atividades para as crianças que estão em recesso escolar e que as atividades seguem as necessidades e horários solicitados pelas famílias. Lei municipal votada na Câmara e sancionada pelo Executivo permite que os táxis utilizem as faixas exclusivas para ônibus em São José do Rio Preto. A repórter Mariana Dyer traz mais detalhes. Os veículos integrantes da frota de táxi de São José do Rio Preto têm permissão para circular nas faixas exclusivas de ônibus do transporte público municipal. A lei é de autoria do vereador Paulo Paulera e foi criada em março de 2022. A lei vale em todos os dias da semana 24 horas e tem como objetivos facilitar a locomoção e contribuir para que os passageiros cheguem a seus compromissos no horário. Para mais informações sobre as leis municipais de vigor, acesse o nosso site www.riopreto.sp.leg.br O Panorama TVC faz um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Fórum Regional de Fisioterapia que será realizado aqui no plenário da Câmara. A gente volta já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo, de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Panorama TVC está de volta ao vivo pela TV Câmara. O Crefito Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional realiza aqui na Câmara de São José do Rio Preto um evento totalmente gratuito em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para capacitação dos profissionais a fim de melhorar protocolos, incidências e a qualidade dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de toda a nossa região. Sobre isso eu converso agora com Rafael Martins Ferres, que é presidente do Conselho. Rafael está aqui no estúdio com a gente. Muito obrigada pela presença. Desde já, obrigada pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade de estar dialogando com vocês. E vamos lá, né? Conversar sobre a fisioterapia e terapia ocupacional. Bem, a gente está ao vivo hoje, sexta-feira, no período da tarde. Mas o evento já teve início na quinta-feira à noite, também aqui na Câmara de Rio Preto. São dois encontros durante a noite e o evento que se estende ao longo também de sábado. É essa a programação prevista. Isso. Então, o Crefito 13, ele está durante a semana inteira fazendo uma operação aqui na região que compreende o Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto. Então, são esses 102 municípios que estão sendo visitados pelos nossos agentes, as clínicas, os consultórios e os serviços públicos. E nós fazemos alguns eventos, que são as formações tanto dos gestores, responsáveis técnicos e profissionais, dos três setores que nós compreendemos, que são os setores que a assistência é mais empregada. Da assistência domiciliar, que foi ontem, e da responsabilidade técnica nos hospitais, que é hoje junto com as clínicas e consultórios. E amanhã a gente fecha essa operação com um fórum regional, abordando temáticas relevantes para o exercício profissional dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Bom, já temos a informação de que são mais de 100 municípios envolvidos em toda essa dinâmica. Existe uma estimativa de quantos profissionais fazem parte desses municípios todos? Nós temos no estado de São Paulo 100 mil profissionais, 94 mil profissionais fisioterapeutas e 6 mil terapeutas ocupacionais. E a estimativa é que nós tenhamos em volta de 15 mil profissionais compreendendo a DRS de Rio Preto. E nessas visitas, tem como já antecipar algum feedback? Qual foi a perspectiva de vocês? Qual é o panorama que vocês fazem da situação aqui na nossa região, na nossa cidade? Aqui nós temos grandes vazios assistenciais por conta da ausência de terapeutas ocupacionais. Inclusive, nós temos algumas parcerias com fundações e com a própria Secretaria de Saúde de alguns municípios, algumas cidades, para que a gente possa proporcionar a abertura de cursos de graduação em terapia ocupacional. É um profissional que hoje falta, não só no estado de São Paulo, não só na região de Rio Preto, mas no Brasil inteiro. Com relação a clínicas e consultórios, nós entendemos que existem algumas relações abusivas por parte das operadoras de saúde, com práticas de glosas indevidas, de preços de atendimentos que não correspondem ao que a gente recomenda. E o mais profundo que nós entendemos é a aproximação do crefito com o profissional. Porque nós temos diversas normas, o serviço público tem muito disso. Ele vai criando as normas e muitas das vezes o profissional que está empreendendo a sua assistência não consegue fazer o acompanhamento dessas atualizações. Então, o crefito vai até o profissional justamente para mostrar para ele como ele pode se modernizar e prestar essa assistência de forma mais qualificada. Então, é invertendo o papel, o conselho, indo até o profissional para fazer essa fiscalização orientativa, para se conectar com ele e juntos a gente poder atender melhor a sociedade. E já que foi abordada essa questão do terapeuta ocupacional, vamos distinguir quais são as atribuições e o foco do trabalho do fisioterapeuta e do terapeuta. Sim, o fisioterapeuta atua no que a gente diz, conforme a própria regulamentação, na prevenção, na promoção e na recuperação das funções. O papel do fisioterapeuta é bem desenhado, ele é bem entendido pela sociedade. Já o terapeuta ocupacional, ele está inserido dentro de um trabalho do desempenho ocupacional, o desempenho da rotina desse paciente. Por exemplo, imagina um paciente que está entubado, que foi entubado num hospital, normalmente quando ele é estubado, ele vai para a enfermaria ou depois ele vai para casa. Só que ele está desencontrado da rotina dele. Então, o terapeuta ocupacional, ele faz essa conexão da realidade, da rotina, da ocupação desse indivíduo. Então, é o terapeuta ocupacional que vai fazer esse processo de reinserção desse usuário, desse paciente no cotidiano nele. Então, nós temos vários equipamentos, os CAPs, os próprios hospitais, as casas, as ILPIs. Então, o terapeuta ocupacional, ele tem essa função. E nós temos uma diminuição muito grande de profissionais. Para você ter uma ideia, dos 94 mil fisioterapeutas, como eu disse, e os 6 mil terapeutas ocupacionais só no estado de São Paulo. Então, até uma oportunidade para a gente dizer, para quem quer ingressar no ensino superior, ser um profissional da saúde, enfim, procure a terapia ocupacional, procure entender o que um terapeuta ocupacional faz, porque tem muito mercado para esse profissional. Tem demanda. Tem demanda e a gente precisa, não só no serviço privado, mas também no serviço público, fortalecer essa categoria. E como foi a adesão da categoria ao fórum? Porque vocês abriram as inscrições, entraram em contato. Qual a estimativa de público? Eu acho que a gente enche. Nós estamos tendo, os fóruns regionais do Conselho, ele está tendo uma adesão muito grande dos profissionais, até porque é uma conexão relativamente nova que o Conselho tem com esses profissionais. Nunca houve uma tentativa de fazer esse tipo de abordagem. Então, eu acho que os profissionais estão se sentindo representados nesse sentido e aderindo. Alguns usuários, inclusive, participam. Então, para a gente é muito interessante, porque a gente faz uma discussão e uma conexão com a realidade. Então, a gente espera aqui em São José do Rio Preto, que no sábado a gente faça uma boa conexão. Ontem, nos nossos eventos, tanto de hospitalar quanto de domiciliar, nós tivemos casa cheia. A gente espera que hoje, amanhã, a gente tenha também. E com relação à Secretaria de Saúde, uma parceria importante para esse tipo de evento, de que forma que o poder público agrega ao fórum? Sim. A ideia que o Crefito 3 hoje tem, e que nós já firmamos essa cooperação com mais de 150 municípios no Estado, é do Conselho, tecnicamente, estimular a Secretaria a modernizar a sua rede, a fazer o seu papel enquanto gestor do serviço municipal, no que diz respeito à fisioterapia, terapia ocupacional, o Conselho poder opinar e poder construir em conjunto, fortalecer em conjunto essa rede assistencial. Quando nós temos a Secretaria do lado, nós temos um dimensionamento da rede assistencial, ou seja, daquilo que se presta para a sociedade no dia a dia, do profissional da saúde, do gestor daquele equipamento de saúde. Nós temos uma proximidade muito importante e isso faz com que essa conexão cooperada, harmônica, faça a gente encontrar soluções mais ágeis e mais pragmáticas para os problemas da cidade. Então, é interessante porque o profissional também, ele encontra nessa cooperação, uma possibilidade de se colocar e isso traz para ele em conjunto com a gente. Então, é uma construção coletiva em prol mesmo do que a gente está prestando como assistência. E no início da nossa conversa, falamos que são diversas as temáticas abordadas nesse fórum. Vamos enumerar algumas delas? Vamos. Então, assim, a gente primeiro faz um panorama do qual momento que nós estamos de fisioterapia e terapia ocupacional no estado de São Paulo, quais são os desafios, quais são as conquistas. Vamos falar também do nosso projeto de área exclusiva, que é uma área para o profissional, ele ter no conselho algumas alternativas para o dia a dia dele. Vamos falar de termos de consentimento, de divulgação, de empreendedorismo e tem algumas palestras que nós trazemos profissionais da região para fazer essa composição temática e uma da fisioterapia, uma da terapia ocupacional. E esses palestrantes, esses profissionais convidados, como é que eles são escolhidos? Nós temos os representantes regionais e a gente colhe dos profissionais quais as temáticas que eles querem discutir, que eles querem profissionais, que eles normalmente têm como referência e a gente traz esses profissionais para falar, para os profissionais da região. E se por algum motivo o profissional que é do segmento não puder participar do fórum, ele pode manter contato com o Crefito 3? Sim. Esse canal de comunicação, ele é aberto de que forma? Sim, com certeza. Hoje o Crefito, ele tem um sistema de multicanais, né? Nós temos os representantes na região, no estado inteiro, temos as nossas subsedes também, que estão sempre abertas para os profissionais e sociedade, mas nós também temos o sistema de multicanais, hoje o Conselho atende pelo WhatsApp, pelo chat, por e-mail, enfim, ele tem à disposição todos os canais lá para conversar com a gente. Dúvidas, críticas, sugestões, apoio, suporte, tudo isso está envolvido? Tudo lá no site, é só abrir um chamadinho, em 24 horas a gente responde, no máximo, se for algo mais simples, na hora mesmo, no momento que for enviar lá, ele é resolvido. Qual é o site? www.crefito3.org.br www.crefito3.org.br É isso? Isso. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui e os esclarecimentos na tarde de hoje. Um ótimo fórum para vocês. Obrigado, até lá. A gente continua aqui com o Panorama TVC e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou a realização de mais dois processos seletivos em âmbito nacional. Para São José do Rio Preto, a instituição oferta 10 vagas. Veja os detalhes com a repórter Vivian Lima. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Este boletim traz informações sobre inserção no mercado de trabalho. Estão abertas as inscrições para novos processos seletivos do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São mais de 7.500 vagas em todo o Brasil. Aqui em Rio Preto, as oportunidades são as seguintes. Nove vagas para agente de pesquisas e mapeamento com remuneração de R$ 1.387,50. Mais auxílios alimentação e transporte. O nível de escolaridade exigido é o ensino médio completo. Entre as atribuições do agente está a visita a estabelecimentos para coleta de dados para pesquisas de natureza estatística. O IBGE também busca profissionais para a função de supervisor de coleta e qualidade. Para Rio Preto, é oferecida uma vaga. A remuneração é de R$ 3.100,00, mais auxílios, transporte e alimentação. Os pré-requisitos para a função são ensino médio completo e carteira nacional de habilitação, no mínimo, na categoria B. Entre as atribuições do supervisor está a gerência dos trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta. Para as duas funções, a previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Quem se interessar deve se inscrever até o dia 19 de julho, pela internet, no site do IBFC, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. O valor da taxa é de R$ 42,20. A aplicação da prova objetiva está prevista para 17 de setembro. Todas as informações sobre o processo seletivo você encontra no site ibfc.org.br e no portal do IBGE, ibge.gov.br. Mais informações sobre oportunidades de trabalho você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! 10 milhões de brasileiros têm direito ao saque do PIS-PASEP e não sabem disso. É um dinheiro que está esquecido pelo trabalhador. Vamos saber mais com a repórter Jaqueline Casanova. Olá, trabalhadores. O governo está chamando quem tem dinheiro esquecido no PIS-PASEP. Esse dinheiro é de quem trabalhou com carteira de trabalho assinada na iniciativa privada ou como servidor público no período de 1971 a 1988 e que ainda não tenha sacado as cotas do PIS-PASEP. É um dinheiro antigo que está parado nas contas do governo. São R$ 25,4 bilhões de reais de R$ 10,5 milhões de trabalhadores. E não é preciso ir a uma agência bancária para saber se tem direito ao saque ou até mesmo para receber o valor. Basta baixar gratuitamente o aplicativo FGTS. Nesse aplicativo, o trabalhador tem já na tela principal a opção de consultar o saldo disponível para saque dos recursos do PIS-PASEP. O saque é no próprio aplicativo. Basta selecionar a mensagem Você possui saque disponível. Depois, clicar em Solicitar o saque do PIS-PASEP. O trabalhador deverá escolher a forma de saque, crédito em conta ou presencial. Verificar seus dados e selecionar Confirmar saque. Na opção de crédito em conta, o saldo será acreditado em conta bancária de qualquer instituição indicada pelo trabalhador e não terá custo nem tarifa. Em caso de trabalhador falecido, o beneficiário herdeiro pode acessar seu aplicativo FGTS e solicitar o saque na opção Meus Saques. Depois, outras situações de saque. E em seguida, escolher a opção PIS-PASEP, falecimento do trabalhador. É preciso juntar os documentos solicitados e confirmar a solicitação. Há um telefone que pode ser acessado pelo trabalhador para outras informações. O trabalhador tem até o dia 5 de agosto para retirar o dinheiro. Caso contrário, o recurso será transferido para o Tesouro Nacional. E nesse caso, o interessado terá 5 anos para fazer uma nova solicitação de retirada ao governo. O Panorama TVC faz mais um intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o atendimento do consulado itinerante da Espanha aqui em São José do Rio Preto. Fique com a gente aqui na TV Câmara. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara. Pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores. Ouvidoria da Câmara. E acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital. O app do Legislativo de Rio Preto. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Opção correta, B. A sessão extraordinária da Câmara terá duração máxima de 4 horas, mas pode ser prorrogada. Panorama TVC já está de volta. O Consulado Geral de Espanha terá uma semana de atendimento especial à colônia aqui em São José do Rio Preto. O consulado itinerante vai funcionar de 15 até 20 de julho. E quem traz mais detalhes para a gente ao vivo é o presidente da Casa da Espanha aqui na cidade, Nelson Lois. Nelson, muito obrigada pela sua presença. Uma ótima tarde. Tudo bem, Thais. Boa tarde. Bom, antes de falarmos a respeito do atendimento, esse atendimento especial que está previsto, vamos falar da Casa da Espanha, o trabalho que é realizado aqui na cidade? É, a Casa da Espanha, nós retomamos, ela ficou por muitos anos paralisada. E com a posse do nosso vice-consul honorário, Dom Antônio Cabreira, há uns 5 anos, nós fomos convidados a formá-la novamente. E formamos um grupo, estatuto e tal. E o que é a Casa da Espanha? A Casa da Espanha é um clube onde você vai manter as tradições de Espanha, cultura, culinária e fraternidade também. A gente procura sempre ajudar, São Judas Tadeu, outras entidades e tal. É um lugar de encontro, de confraternização e também de suporte. Sim. É, nós tivemos, nós não temos sede. Hoje, nós estamos com uma sala muito boa, fornecida pelo Plaza Avenida, e onde nós levamos também o vice-consulado, que dá atendimento à colônia espanhola também, né? Então, no futuro, pensa-se em sede. Por enquanto, a gente tem pontos de reuniões locais para fazer alguma festa, certo? Esse atendimento contempla que tipos de serviços para a colônia? Veja bem, o atendimento do vice-consulado, ele dá um apoio ao espanhol ou ao seu descendente. Porque tudo hoje se faz via consulado geral em São Paulo. Então, é um escritório de representação e com algumas coisas. Por exemplo, fé de vida. Aqueles velhos espanhóis que recebem alguma, vamos dizer, aposentadoria, um benefício da Espanha, ele tem que fazer fé de vida. E é aqui que faz. Por exemplo, um menor de 12 anos, dá para se fazer até o passaporte, que a gente encaminha tudo. A partir daí, é só São Paulo. E aí, esse evento especial que vai ser realizado de 15 a 20 de julho, é exatamente o atendimento que é realizado em São Paulo, por um tempo determinado, de forma itinerante, aqui na cidade. Exato, isso é uma honra para Rio Preto. É uma coisa muito importante, porque é Rio Preto, São Paulo e Rio Preto. Outros locais são feitos via correio. Porque o voto na Espanha, agora, antigamente tinha o voto rogado, você tinha que pedir para votar. Hoje, não. Todo espanhol cadastrado, ele recebe o seu envelope para votação e com os candidatos. Então, nós estamos agora, vamos votar do dia 15 a dia 20, aqui em São José do Rio Preto, para a Câmara dos Deputados e Senado de Espanha, que escolhem o presidente, que lá é um parlamentarismo. Então, são as eleições gerais da Espanha. Isso, exatamente. Então, nesse período, quem tem, quem pode votar, deve votar na agência que tem o preso. Exatamente, quem é o espanhol e o filho ou neto, quem tem a nacionalidade, quem recuperou a nacionalidade, que tem o seu passaporte. Para votar, ele precisa levar o envelope que ele recebe, que os que estão cadastrados, tem gente que, às vezes, não recebe. Mas nós temos o cônsul adjunto, que já chegou, ele tem uma relação, e aí a pessoa pode votar e teremos a urna como uma eleição normal aqui. Bom, no Brasil são mais de 90 mil pessoas. Mais. Mas aqui na cidade vocês calculam o número? Olha, não temos ainda. Rio Preto já foi a maior colônia antigamente. A maior colônia espanhola era de Rio Preto. E depois a miscigenação, italianos, portugueses, árabes, né? Isso, mas é muito grande. Se você fosse fazer o exame de sangue e DNA, eu acho que uns 30% tem um traço de espanhol. E é por isso até a importância da união de vocês, como a gente comentou no início da conversa, o senhor pontuou a questão dos costumes, da cultura, da culinária, né? Para manter toda essa tradição viva e ainda ter um olhar atento para a questão econômica também. Sim, sim. Como a gente acabou de falar, a colônia já foi muito forte aqui. Tem detalhes que, por exemplo, você sabia que a Basílica Nossa Senhora Aparecida foi construída por espanhol. Foi construída por Jesus Vila Nova Vidal. O prédio aqui da Cirpe, quem construiu foi Jesus Vila Nova Vidal, que era um espanhol galego. O educandário Santo Antônio, perto da Santa Casa, ele também doou terrenos, a Santa Casa, ele foi um grande construtor. Então, era uma colônia muito forte, muito animada. E a Casa de Espanha, ela surgiu aí, a segunda entidade registrada em São José do Rio Preto. Ela foi fundada com outro nome em 1917. Nós temos mais de 100 anos. Aí ela veio de Sociedade de Socorros Mútuos, que era uma união dos espanhóis, para auxílio. Depois ela foi passando para clube espanhol, clube hispano-brasileiro, e finalmente Casa de Espanha. E ela ficou paralisada, como vice-consulado, uns 15 anos, com o falecimento do antigo vice-consul, o professor Cabaleiro. E agora temos o novo vice-consul, que é do Antônio Cabreira. E aí, esse grupo de vocês tenta manter firme, o olhar atento para a história, e como a gente bem contou, para as tradições. Se alguém tiver interesse em participar das atividades da Casa de Espanha e Rio Preto, o que deve fazer? Ou descendente de espanhol, ou mesmo espanhol que estiver em toda a nossa região, nós temos o escritório hoje, que fica, essa sala fica no Plaza Avenida, Shopping, no segundo piso, sala 2028 B. Ao lado da administração. Ao lado da administração. E o atendimento do vice-consulado, é toda quinta-feira, das 14h às 17h, com o senhor José Antônio Vilar. E aí, além da renovação de passaporte, também é possível obter orientações de registro civil, e até mesmo a obtenção de cidadania. Exatamente. É bastante buscada? Muito. É, porque uma legislação que começou em outubro passado, que é a Lei da Memória Democrática. Então, e aí foi inserido para os netos e bisnetos, que antigamente, mais de 18 anos você não conseguia, só se morasse um ano na Espanha. Hoje, não. Com essa legislação... É mais flexível. É mais flexível. E essa legislação foi democrática, porque o pessoal que era o partido lá, o PSOE, ele, que do Pedro Sanches, era para dar nacionalidade para aqueles espanhóis que fugiram da Espanha em época de Franco, alguns injustiçados e tal. Então, estão corrigindo. E, numa dessa, os netinhos e bisnetos estão tendo essa grande vantagem. E quais são as vantagens? Exatamente sobre isso eu ia perguntar. Para as pessoas que obtêm cidadania. Veja bem, a cidadania, a pessoa precisa ter o interesse disso daí. Porque ela, com a cidadania espanhola e o passaporte espanhol, ela pode transitar em qualquer país da Europa. Ela pode trabalhar, inclusive, em qualquer país da Europa, do euro, da região do euro. Então, muitos... Você não imagina o tanto de brasileiros na Espanha, em Portugal, Itália, e muitos de origem espanhola. Como também o português está fazendo isso. Então, tem essa vantagem. Para aquela pessoa que quer se deslocar para lá, para até morar. Então, quem tem essa curiosidade, esse interesse, e precisa de mais informações, e precisa de mais orientações, essa semana é especial e o atendimento vai estar totalmente focado na colônia em São José do Rio Preto. Nós estaremos, excepcionalmente, o Plaza Avenida Shopping, nos ceder uma sala maior que fica entre a Claro e a Samsung. Então, está lá decorada, então, todo mundo, as urnas estão lá, e lá que vai ser prestado serviço. Para a votação das eleições gerais, e, além disso, o atendimento. Então, de 15 a 20 de julho, em quais horários? Olha, por exemplo, amanhã, a partir das 10 horas até as 13. Domingo também. E depois, durante a semana, o horário já é mais estendido. Vai até as 19 horas. Ótimo. E se você tiver também qualquer outra dúvida e quiser encaminhá-la por e-mail, o endereço do e-mail é casadeespanha.sjriopreto.gmail.com Se, por acaso, você não puder se organizar nos próximos dias e não for a intenção, num primeiro momento, participar das votações, as orientações e todos os outros serviços permanecem ofertados. Sim. Não há dúvida. Estamos à disposição de toda a colônia de Rio Preto e região. Nelson, muito obrigada pela sua presença, informações, uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Eu agradeço por poder dar essas informações para a coletividade rio-pretense, especialmente a colônia espanhola. E um ótimo trabalho a toda a equipe. Muito obrigado. Agora, o Panorama TVC destaca as vagas ofertadas pelo Balcão de Empregos da Prefeitura. Nesta semana, foram anunciadas mais de 800 vagas. Confira as principais oportunidades. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto tem mais de 800 vagas disponíveis nesta semana. Destaque para os cargos de vendedor com 72 vagas, atendente, também com 72 vagas, operador de telemarketing com 67 vagas e consultor comercial com 30 vagas. É possível consultar a lista completa com todas as vagas disponíveis no site da Câmara riopreto.sp.leg.br. Basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos. Mais informações pelo telefone da Secretaria do Trabalho 3211-4950. Julho é o mês do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Neste ano, a Maratona Teatral começa no dia 20 e segue até o dia 29. Boa parte da programação do festival é de graça. E para que você possa aproveitar ao máximo todas as apresentações com a entrada franca, a TV Câmara preparou um material sobre essas atrações. Confira. A edição do ano de 2023 do FIT, o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, começa quinta-feira, dia 20 de julho. A produção, que marca a abertura oficial do evento, vem de Belo Horizonte, Minas Gerais. O grupo Galpão traz o espetáculo de Tempos Somos. A obra foi concebida como um sarau e celebra o encontro do teatro com a música. O trabalho apresenta 25 canções que fizeram parte das montagens da companhia. Traz ainda textos que abordam temas como a passagem do tempo e os processos de criação artística. A apresentação acontece às 8 horas da noite no Umfiteatro Nelson Castro, na Represa. A entrada é de graça. Tem um coração tem uma canção tem uma canção eu tenho com antecedência. Isso pode ser feito de forma online na véspera da apresentação ou de maneira presencial na data da sessão. A maior parte dos espetáculos infantos juvenis vai ocupar o Teatro do SESI. Nesse grupo estão produções como Seu Miguel, Seu Miguel, um teatro de formas animadas que vem do Rio de Janeiro. A apresentação acontece na sexta, dia 21, às 3 horas da tarde e às 7 da noite. No sábado, dia 22, é a vez de Detetives do Espavô. Peça, que em 2022, recebeu o prêmio APCA de melhor espetáculo de palhaçaria para o público infantil e jovem. No domingo, dia 23, as crianças podem conferir o Pequeno Herói Preto com o ator Júnior Dantas. Ele apresenta o legado cultural afro-brasileiro de forma divertida e tecnológica. O feat traz ainda muitas atrações em espaços alternativos, ruas e praças. O espetáculo O Body Care, protagonizado pelo artista cearense Evan Teixeira, vai ocupar o centro da cidade. A obra resgata a figura do bode Ioiô, que foi muito popular em Fortaleza. O animal chegou a ser eleito vereador como um gesto de protesto do povo à política da época. As apresentações acontecem sábado, dia 22, às 11 horas da manhã, na Praça Dom José Marcondes. E no domingo, dia 23, também às 11 horas, no Mercado Municipal. Já o Calçadão de Rio Preto vai abrigar duas sessões do espetáculo argentino Efectos Especiales. A atração internacional vai colocar o público do feat nos bastidores de um filme de ação, com chuva, neve, fumaça e explosões. Tudo isso captado por câmeras em plano sequência. As apresentações acontecem no primeiro fim de semana do festival, com sessões sábado e domingo, às 5 horas da tarde. É de graça. O festival de teatro vai até os distritos da cidade. Por lá, a atração será a peça Três Fadas Moribundas. Em Talhado, a encenação acontece na Praça São Sebastião, na segunda-feira, dia 24, às 7 horas da noite. No mesmo horário, mas na terça-feira, dia 25, a apresentação será na Praça Santa Polônia, em Engenheiro Schmidt. E há opções de atrações gratuitas até o final do evento. Nas noites de 28 e 29 de julho, o público vai poder conferir o espetáculo Mary Stewart. A peça, dirigida por Nelson Baskerville, traz o embate entre duas rainhas e revela as armas políticas para a manutenção do poder. A apresentação será no Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto, às 7 horas da noite. A entrada é de graça, mas é preciso retirar ingresso de forma online ou na bilheteria do teatro. A programação completa do FIT 2023 e as informações sobre ingressos estão disponíveis no portal do festival. Basta acessar fitriopreto.com.br Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra também no nosso site oficial, que é o www.riopreto.sp.leg.br Além das nossas redes sociais, é claro, nós estamos no Facebook e também no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri